Marisa, hoje o Instituto de Educação e Cultura de Quermo do Rio Claro está promovendo a última atividade do período letivo do ano de 2023, que é o Café, Arte e Cultura. Como foi designado o trabalho para a equipe para trabalhar junto com as salas de aulas e os alunos? Bom dia, primeiramente. Obrigada pela presença. E o Café, Arte e Cultura, nós já estamos na segunda edição dele. Foi uma ideia da orientadora Yara e a supervisora Karine, que o ano passado fizemos, deu muito certo e vai virando tradição na escola. O Café, Arte e Cultura são os trabalhos que são feitos durante todo o ano letivo e são apresentados aos pais aqui no último dia de aula. Então, para tornar um momento festivo, a gente faz um café apresentando a arte e a cultura trabalhada no ano de 2023, que seria esse ano. E a Peste da Cultura a gente conseguiu visualizar bem, foram várias demonstrações artísticas, poemas, teatros, que levam mensagens muito importantes sociais. E a Peste do Café acontece sempre ao final, onde todo mundo tem um momento mais íntimo para ficar em família. Isso mesmo. Os próprios alunos patrocinam o café, e a gente monta uma mesa ali, está até bonito lá, você olhando, vendo as famílias trocando ideias, conversando. É um momento muito gostoso, de muito entrosamento entre família e escola, porque a escola não consegue trabalhar sem o apoio, sem a união da família. Em meio a essas festividades, os alunos também estão assinando uns livros. Quais livros são esses, essas obras? Esse livro são os trabalhos feitos com as professoras de português, de redação, durante todo o ano letivo, e aí é colocado em um livro que eles fazem o momento de autógrafo deles. A mesa está aqui montada, agora mesmo eles vão começar a assinar os livros elaborados por eles. Agora é o período de férias, mas as atividades da escola continuam funcionando internamente, qual o horário de funcionamento, tanto para os pais que desejam ingressar os filhos aqui no IEC, a partir do ano de 2024, como funciona? Bom, a gente vai trabalhar aqui até o dia 22, na sexta-feira, semana que vem. Nós encerramos o ano letivo agora na sexta-feira, né? E a semana que vem é, que é chamado de ano escolar. Então os alunos que ficam de recuperação final, vem à escola para fazer essa recuperação, e o conselho de classe final, se Deus quiser, para aprovação de todos, né? E aí a gente encerra no dia 22, às 17 horas. A escola vai estar funcionando das 8 da manhã às 17 horas, para quem quiser vir conhecer, fazer matrícula, as secretarias estarão abertas e a equipe pedagógica estará aqui também. Eventos como esse, do Café Arte e Cultura, eles reforçam o compromisso do IEC com as famílias. E com a cultura e com a arte também, né? Que é o nosso foco, né? Paulo Otávio para o Portal Onda Sul. Tchau, tchau, tchau.